E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. Rapaziada, você que gosta do competitivo do Free Fire, está no canal certo. Aqui vai ter vídeos diários de todas as competições, mobile e emulador. Então se inscreve no canal, compartilha pra geral, deixa o like. Uma coisa muito importante, não espere o YouTube te notificar. Pode entrar no canal que sempre vai ter vídeo novos. Sabe, muito abraçado com o Memgod eles dois, Felipe. O Memgod pra mim está na discussão, né? Um dos 4, 5 melhores da liga aí. Ok, ok. É, Cauê Locke, Modéstia, MVR, Memgod, são 4 que estão voando neste momento na liga. Claro que a gente sabe que tem outros jogadores, Dead God, o Gert, jogadores de todas as equipes que são excepcionais. Mas, pra mim, esses 4 hoje vivem um momento inspiradíssimo. E momento difícil vive a Kabum, agora na casa da Pedra, na casa do Solotov, digamos assim. Laude por cima, Santos embaixo, também que o Santos não se mete, porque o Santos não tem pixel daquele posicionamento pra prejudicar a galera da Kabum, mas Noda chama duas nades, bem executadas pra pressionar. Acabou que não teve tanta eficácia assim, mas travou uma possível movimentação da equipe da Kabum. Charim trabalha um flungo incrível. O Lobato tem pixel do Charim. E parece que o próprio Lobato já começou a punir também. Apenas o jogador eliminado nesse presente momento. Seguimos na câmera do Vinicius. Por cima ainda. O pessoal assistiu a última queda, hein, Radão? O quê? O pessoal assistiu a última queda em Purgatório. Dá uma olhada. Dessa vez, todo mundo brigando por essa casa da pedra. Posição que o Santos... Ele. Pegou o jogador do Santos, hein? Conseguiu garantir uma boa iluminação. Se embora. Tem um bandeirão por ali. Olha o trem! Boa! Algui cantando uma das melhores ARs do Competitivo hoje. Fala com quem? Fala com o trem, bebê! Mas na sequência, a Mamute entra em Purgatório e entra muito bem. Trilhões para cima do Pedro. Trilhões para cima do trem. Não garantiu a eliminação, mas já deu para segurar um pouco para o Mamute sair com vida. E a Laude parece que veio no ruchadão nesse momento. Charim pelo flanco, vai mandando muita bala. Vinicius também por cima de P40. Pressiona. Noda e Brabox por cima. O problema é... O Noda e o Brabox caindo vai ser finalizado na sequência. Completamente presa e oprimida. Acabou dentro de casa. Magdeu, vai um pouco mais pelo flanco. Fala comigo, Folha. Acho que o Santos foi eliminado, hein? Olha, Santos então caindo na décima segunda posição. Confesso que fugiu aos meus olhos. Foi derrubado o primeiro jogador da Kabum. Levantou o Jalzinho. Para conseguir essa levantada, Nossa Senhora. Brabox foi derrubado. Precisa levantar. Vinicius por cima ainda mandando muita bala. A vantagem ainda é total da equipe da Laude. Manda Kabum para o Lop na décima primeira posição. Todo mundo agora na transmissão. Está bonito. Está todo mundo lá fazendo ela. A torcida da Laude vai ao delírio, Folha. É, bom começo da Laude. Garante o posicionamento. Não tem que se preocupar com o Santos, que é a equipe que normalmente viria contestar essa posição da Casa da Pedra. E olha que curioso. Santos, líder, primeira equipe a ser eliminada. E acabou no último colocado. O segundo a ser eliminado. Agora o Los Grandes vai de base. E SS trocando com a Bode. Era o último dos moicanos ali, Mamute, nessa luta. Vamos acompanhando o Broco, mandando bala de marcha, chamando o inalador. Vai para cima do domínio da Paçoca, que é do Antunes. Broco foi derrubado na câmera do Pato. Vem na área de novo. Cauê muito machucado com a 12 nova. Essa distância não é tão eficaz. SS conta com dois jogadores a menos. Está todo mundo preso no gelinho, mas todo mundo com vida ainda. Pato pela lateral. Pan e Calma. Não existe mais a possibilidade deles conseguirem levantar o Aranha. Um 170 nesse capa doloridíssimo. Olha, Pato vai tentar fazer o avanço. Flamengo um pouco mais recuado, que ainda não é uma preocupação. Galíssima jogada, tanto do Pão quanto do Cauã. Não conseguiu garantir eliminações, mas abriu espaço para forçar uma rotação. O detalhe é que a God com pecado não olha, se aproxima, está tentando cobrar. Na câmera do Cauã. É uma vantagem de 3 ou 4x2? Agora eu fiquei... Acho que 3, né? 3, 3x2 ali. Ah, 3. Está assim. Daquipe da God, no paralelo. Alobrou com o avanço de gelo. Nossa, o Alok já foi. Dois capas para cima do Alok. O Tom Botrilhões foi derrubado. Para cima do Pão novamente. Agora a vantagem é 2x2. Pode ser... Sair caro demais para a equipe da God. Na câmera do Pão. Vamos acompanhando agora pela lateral. Vai colocar o primeiro bolso. Já caiu. O Pão conseguiu sair dali. Convida lá. Sequência! Meu Deus do céu! Isto não é um Pão! Isto é um sonho, Folha! É, não é à toa que ele briga pelo MV Pão. O melhor Pão do campeonato até o momento é o da SS. Jogou demais agora a dupla. Olha só. Chamou ali no bandeirão. Falou, lê meu nome, bebê. Chamou bem de... Que dupla, hein? Pão e Kawan agora jogaram muito. A SS segue na briga. É a casa do Solotov, né? A gente que já está... Eu gosto muito também. Acho que é um bom posicionamento. Eu tenho minhas dúvidas, Solotov. Tem uma chance muito grande de fechar aberto ali em Fields. Lá no Web de Fields. É. E aí vai depender muito do que a Laude vai fazer. Porque se a Laude rotacionar rápido, eles não têm essa informação, né? Mas se eles rotacionarem rápido, vai dar bom. Porque eles vão chegar sozinhos. Olha lá. Flamengo muito bem posicionado. Se a Laude se movimentar agora, é bom pra eles. A BD já chegou antes num bom posicionamento. O problema é, se a Laude esperar pra rotacionar, tem a Pen vindo ali por baixo. E a Fúria poderia encontrar com eles também. Mas a Laude já vai fazendo o seu movimento bom. E aí uma safe também, hein? Complicada, Radão. É. Mas a Laude agora saiu da casa do Solotov. Apagou ali o aluguel. E se posicionou bem também pra essa safe. BD tá de boa na lagoa, suave na nave. Manso, feito um ganso e tranquilo como um esquilo. E Pedro RS na câmera para todos. Se movimenta e recua pra casa de madeira, onde o trem vai pegar o trem ali pra fazer essa rotação. Oito equipes, vinte e sete jogadores vivos. Estamos começando a entrar na fase final da queda, Folinha. Chegamos aí no famoso late game. O final do jogo, né? Como vamos nos aproximando da etapa dos momentos finais dessa partida. O Flamengo segue muito bem posicionado ali nos trailers. Mas ganha uma informação importantíssima pelo radar. Que existe uma equipe. Eles não sabem que é a Fúria. Mas sabem que tem uma equipe ali no morro, na parte de trás. E agora é marcar. Fira ao longe. Flamengo no trailer. Fúria na negativa. É a distribuição que temos. Mengod tentou buscar alguém. Essa distância MP5 machuca pela velocidade de disparo do item do Atatman. Que tá na MP5 do Mengod. Mas a Barretona continua tendo um impacto muito maior, né? Pressionando o... Colocando toda a pressão ali. Vamos ver o Martins. Bosta bem posicionado. Noda colocando aquela pressão. A equipe da Laude vem full nesse momento pra trabalhar o final da queda. Eu confesso que eu não reparei, Folinha, como que tá a pontuação da Laude. 130 no capim aí em cima do Martins. Nossa Senhora! Vamos ver o Charim. Não tem pixel pra garantir a eliminação. Mas a Team Liquid que perdeu os jogadores cedos nessa queda, né, Folinha? Perdeu, perdeu sim. Tem só dois jogadores nesse momento. A Laude optou por não ruxar num primeiro momento. Mas parece que agora mudou de figura. Parece que a Laude vai se movimentar. Porque o gás já bateu, já fechou. Já vai pra cima deles agora. Buscar a eliminação. Enquanto o BD e o SS trocando tiro. Vamos ver no Phoenix. Calam. Vai lá, Felipe, o CMB foi derrubado. Olha na câmera do Phoenix. Vamos acompanhando. Garantiu já mais uma eliminação. Amassado. Amassado com sucesso. Sete aqui. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na mesma posição onde a SS levou vantagem, dessa vez tomou sufoco e garante mais alguns pontinhos a BD. Vamos acompanhando o Phoenix. A WM na mão. Voltamos para o Brabox. Laude que tem quatro eliminações. Duas na mão do Phoenix. Duas na mão do Charim. Sete equipes. 24 jogadores até agora. Team Liquid. Bem pressionada pelo gás. Vai ter que sair dali. E a Laude... Sinto que a Laude vai cobrar um pedágio muito grande em Solotov. É, exatamente. A Laude está com uma vantagem muito grande de longe. Está com três M14 com o ITER e uma WM. Então, de longe, vai ser muito difícil trocar com a Laude. E vai conseguir segurar a passagem ali da Team Liquid. E o Flamengo trabalha um pre-fighter muito forte para a segunda do próprio Mengod, o Biel. Da equipe da FURIA. Eita, a Phoenix... Já está lá. Black Dragons caindo na sétima posição. Não tinha muito mais que eles pudessem fazer. E Minuzi pressionando de Aug. Yuri por cima ainda vai jogando gelo. Tomou bala do Yuri, só que não foi o jogador do Flamengo. Agora sim, rei, pressionando. Chama na Precise, Mengod. Yuri está completamente abandonado. Fala, Folha. Team Liquid eliminado. Só que foi ligeiro. Sabia que a Laude estava ali. Caiu para o gás. Os dois jogadores se entregaram para o gás. Agora é o ruxadão do Flamengo. É o ruxadão rubro negro nesse momento. Levantou o gás por ali. Vamos acompanhando. Balaço, nossa senhora. O Flamengo mortal garantindo boas eliminações. E o wipe, sem falar os pontos, né, Folhinha? É, e agora a PEN toda atrás do drop. Já caiu o D3. Tem que fazer gelo. Alguém tem que tentar dar um cover aí, senão vai ficar caindo um atrás do outro, gente. Nossa, levantou gelinho também o D3. Olha a Black. Fala para cima deles. Lá por cima também. Vira e olha a FIA como vem pela lateral. Trabalha o domínio do Aerolito. Equipe da Laude tenta fazer a rotação. Muita bala para cima deles. D3 ainda continua no chão. Nossa senhora. Deco da PEN trabalha um lanço muito forte. Laude abandonou o Noda. Vinicius e Brabox vão fazer a rotação. Vinicius caiu. O gigante agora foi derrubado, foi tombado. Brabox está tomando muito dano pelo gás. Vamos ver se ele saiu, se ele entrega a eliminação para a própria zona elétrica. Para o próximo gás agora. Mais uma equipe caindo e entregando. FIA e Flamengo. Sete eliminações da mão do Flamengo. A FIA vem full nesse momento. Vamos acompanhando. A vantagem do Meryl caiu da FIA. Já chama a primeira granada por cima. O Kong na sequência da Bire. Caiu o Rei. Tenha medo da FIA. Booyah. Bonito. Muito bem jogado. Posicionada. Perfeito.